É, peraí, peraí, peraí Já faz muito, mas muito tempo Que eu não falo isso, cara Vamos lá, peraí, e devagar Com calma E é isso aí, meus queridos, e mais uma vez muito obrigado Por esses lindos maravilhosos e fabulhosos No meu Facebook, esses lindos e maravilhosos Desenhos, vocês estão lá no meu Facebook, muito obrigado Clã, meu Facebook tá aqui na descrição do vídeo E cara, já faz muito tempo Já faz séculos, milênios E anos luz que eu não trago Esses desenhos que vocês estão lá no meu Facebook Desculpa pela demora, e mandem mais, cara Mandem mais o que eu vou trazer com mais frequência E gente, é o seguinte, eu quero que a gente volte Um pouco mais as raízes do canal Então, eu quero que vocês comentem Aqui abaixo, aqui abaixo a sua sugestão Para a próxima gameplay de anomalias Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês lembram que Antigamente no canal, vocês comentavam Uma luta pra me trazer E o comentário com mais likes eu trazia Então eu quero que vocês deem like no comentário dos amiguinhos De vocês aqui nos comentários E comentário com mais likes eu vou trazer a luta Beleza? Então vamos lá, comenta aí Deixa o like, solta a intro E vamos conferir esse aqui, tá uma delícia Tá uma delícia esse vídeo aqui, cara, tá maravilhoso Mais uma vez tinha uma galera perguntando aí, né Qual a configuração que eu uso aqui no meu emulador E galera, é basicamente a seguinte, mano Eu uso a minha placa de vídeo aqui, né A 1060 da Nvidia Coloco o hardware aqui Isso aqui é besteira, não precisa mexer em nada Habilito isso aqui Eu deixo a resolução custom No caso aqui 4K E basicamente é isso, cara Aumenta um pouco a saturação O contrat e as porra toda aqui Enfim, cara Basicamente é isso, essa é a configuração que eu uso Pra gravar Dragon Ball e outros jogos Também de Play 2 aqui no canal, beleza? Então é isso, chega de enrolação E bora pro vídeo, né? Salve galera, eu sou a Yadim, tudo beleza? Olá, Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E é isso aí rapaziada Hoje aqui trazendo pra vocês mais um show de anomalias Aqui no Kenel, beleza? Eu ia trazer mod de novo, só que enfim, acabei não encontrando nenhum Tô ligado que o Pipe lançou mod de novo Mas ele não colocou o link, pelo menos não na primeira hora que eu fui ver Quando o vídeo saiu, enfim Talvez fique pro próximo sábado, não sei Ou então no decorrer da semana Enfim, não tem importância E é o seguinte, hoje aqui eu trago pra vocês mais um show de anomalias Já faz um belíssimo tempo, é claro, né? Que eu não gravo anomalias aqui no canal Então, vamos lá, chega de enrolação Eu ia dizer game na tela, mas a gente tá sem face aqui Então, o jogo tá na tela, vamos começar aqui então Hoje aqui, eu trago pra vocês o irmão do Jiren Deus e Ancha E outras anomalias aqui também, beleza? E cara, essa aqui é a segunda vez que eu gravo esse vídeo Porque esse aqui tava na lista dos três vídeos que eu tentei gravar E acabou dando errado, então Eu já sei tudo sobre esse Jiren aqui E posso garantir a vocês Dá pra fazer 300 hits com esse Jiren, cara Na moralzinha, sem zoeira Então, vamos lá, cara Vou colocar aqui o Jiren e também, é claro, o Narutinho Por que não fazer aqui um crossover delícia? Deus e Ancha É claro, né? Dark Angel Vegeta Tá aqui em algum lugar, né? Enfim Anomalia que não acaba mais E é claro também Goku e Han Black Porque assim, velho Eu sei que a fusão de Goku e Gohan Não é uma coisa tão absurda assim Mas vamos combinar, cara Forma Black Especialidade em Rosa Enfim Sem comentários quanto a isso E a skin dele É muito top, cara Então, chega de enrolação E vamos lá E sim, galera Eu sei que a maioria de vocês Não curte anomalias Mas, cara Vamos deixar o like aqui Pra ajudar, mano Deixa o seu like Muito like mesmo 5 mil likes Padrão Z A gente consegue numa boa Sim, os caras aqui Se você for novo no canal 600 mil Tá muito perto E eu não gostei da Da dublagem do Deus e Ancha Não Mas, enfim Vamos lá, né? Esse Jiren é muito bom Ele tem Costa Break Tem Buxo Break Enfim Ô, louco Por que ele voltou, mano? Nossa O Jiren tá como se fosse Um daqueles personagens grandes Que não pode receber ataques De rush Tá entendendo? Enfim Vocês podem ver que O Jiren Ele é muito rápido Pra bater, né? Então, ó É claro Dá pra fazer 300 hits Na boaça com ele, mano E eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Beleza? Uma coisa que eu gostei muito Aqui nesse mod, galera É que Só tem uma barra azul, mano E isso é muito bom, velho Beleza? Isso é uma coisa muito boa Peraí Orgulho De o quê? De lutador Beleza Então vamos ver se a gente consegue Fazer aqui os 300 hits Logo de início, né? Enfim Já que o Jiren Ele tem a roupa vermelha Por que não Que o irmão dele Não teria A roupa azul Tá ligado? É um negócio bem óbvio até, né, mano? Mas, enfim Vamos lá, cara Eu tô confiando Nesses 300 hits E a minha mão já tá cansando Cara, a mão Já está cansando Então vamos lá A gente não pode enrolar tanto aqui Beleza? Cara, eu tô achando que não vai dar, mano Ah, vai dar sim Relaxa, vai dar sim Vai dar Nossa Mais de 300 hits, velho Beleza que ele acertou O teletransporte Bem na hora certa, né, mano? É, a CPU do jogo É uma lindeza, mano Né? Enfim Vamos lá Eita preula Ih, pegou errado Pegou errado Pegou de mal jeito aqui no meu dedo Girei com o dedo Girar com o dedo É horrível Sai Segura essa zoeira Nossa Uma colisão a essa distância, cara Uma colisão a essa distância Valeu é nóis Segura essa zoeira, Deus e Ancha Segura essa zoeira Pra falar a verdade Deu muito pouco dano nele, né? Então Que tanto a gente ver a outra técnica do Do grande Jiren, hein? Vamos ver essa técnica aqui, então Vamos ver Supernova de raios Bom Vamos dar uma olhadinha aqui, né? É... Mano Que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui Que eu não tô entendendo? Que viagem é essa, véi? Ô, louco Mano, vou trazer o Narutinho, então Agora pro campo de batalha Pra gente... Mano Que viagem What the fuck É o tamanho dessa explosão, cara? Me pegou essa distância Ô, 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 louco, mano Tô ligado que esse Narutinho aqui, ó Ele é roubadão pra caramba Até onde eu sei Beleza Ó, o Rasengan Mano O Rasengan Muito estranho, velho E essas asas pretas aí, né? Ninguém fala nada Dessas asas negras aí, né? Essas asas Estranhas pra caramba Que isso, velho? O maluco é... É muito... E ele tem aura verde, né? Tá... Tá dando uma de céu aqui pra nós Que isso Que isso, veditão Você tá me troslando, veditão Ah não, veditão Ah não, veditão Aí você tá me tirando, veditão Ô, louco Mano do céu Orgulho do príncipe Beleza Ele faz um explosivo ele Enquanto faz mais power, né? Tô entendendo muito bem a sua jogada Que isso, velho Ah, não, 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 não Eu não caí nessa zoeira Modo sábio aqui, então, pra você, amigo Trolei, mano Aqui é um show de teletransporte, velho Ah Esse modo sábio é bem... Não, 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 não Nossa Nossa, não dá pra segurar a bola nesse ataque Esse golpe é do Tranks, hein? Esse golpe é do Tranks do futuro, mano Você tá roubando o golpe do Tranks do futuro, amigo Beleza, então O que acha de um Hazen Shuriken? Ah, você vai muito Você vai muito cortar meu Hazen Shuriken com isso aí, meu amigo Tipo, na verdade ele poderia, no anime, né? Esse Naruto, ele carrega muito rápido, velho Não é possível Ah, mano, aí as bolas de energia tão refletindo, cara Ele ficou parado e recebeu o ataque de frente, né? O cara é um exemplo de inteligência artificial É um maravilhoso exemplo Olha lá, então, o irmão do Jiren O irmão do Jiren é muito rápido, cara Não é possível O irmão do Jiren é muito rápido É muito rápido mesmo Falou? Esse Dark Angel Vegeta é muito roubado também, cara Ih, chegou o Gokiham Curti a skin, hein? Curti a skin Mas vocês irão morrer rapidamente Porque... Eu não tô muito... Beleza Ah, não, velho Ah, meu Deus Eu queria fazer uns 400 hits Só que não vai dar, não Eu teria que pegar ele... Direitinho aqui, ó Ó Eu tenho que acertar esse primeiro Costa Break E fazer ele não usar o L1-L1, né? Beleza Peguei Ah, mas ele faz essa porcaria, mano Ah, muito chato, cara Muito chato Eu queria fazer uns 400 hits aqui Ah, beleza Ele tá defendendo de tudo que eu faço Olha isso Defendendo de tudo que eu faço Ah, beleza, então Ah, mano Beleza, cara Ele tá defendendo de tudo que eu faço, né? Ah, você vai muito agora Ah, beleza Depois que eu tô com... Com o Mass Power curto, né? Eu... Não faz nada Ah, meu chato Agora eu peguei, mano Agora eu peguei esse sabichão aqui de jeito Quero ver se eu não vou fazer meus 400 hits, velho Quero ver se eu não vou fazer meus 400 hits aqui agora Eu acho que eu não vou conseguir fazer, não Mas... Beleza A gente tenta mesmo assim Nossa, 400 é muita coisa, velho Mesmo com todas as velocidades 400 ainda é muita coisa Nossa, não vai dar Não vai dar Nossa, tá cansando muito aqui, velho Cansando a minha mão Ah, não vai dar Ah, velho Eu ia conseguir, mano Ah, ele trollou, mano Trollou Trollou Ah, eu ia conseguir se ele tivesse trollado Se ele não tivesse trollado, eu ia conseguir É porque ele trollou, gente Mas eu ia conseguir, sim 400 Eu sei que é muita coisa Ô, 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 ô Loco, mano Cara, o maluco é muito brabo, velho Você curte Rasengan? Acho que não Eu tô com Rasengan na mão ainda, cara Como assim? Então, rapazes, eu creio que basicamente seja isso Essa aqui foi a nossa invasão de anomalias Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Gostei Se inscreva no Keniel E comenta aqui abaixo Sua sugestão Para uma próxima gameplay também, beleza? Vou ficando por aqui Claro, até o próximo vídeo Valeu, gente Tamo junto aí E tchau